Eu me sinto um palhaço. A gente agiu errado. Super-heróis são ilegais. Sendo justo ou não, essa é a lei. Não está interessado em mudar essa lei? Eu adoro os super-heróis. Wilson Dever, me chame de Will. E essa é a minha irmã, Evelyn. E aí, super-heróis? Gostaria de perguntar, qual é o principal motivo de serem forçados a se esconder? Ignorância. Percepção. Se quisermos mudar a percepção das pessoas sobre os super-heróis, precisamos que vocês dividam as suas percepções. Como isso é possível? Dividam as suas percepções. Embutiremos mini-câmeras como essas nos seus super-trajes. Foi criada por mim. Só precisamos dos melhores super-heróis. Precisamos de vocês três. Vamos, me ajudem a trazer os super-heróis bem vistos outra vez. Parece incrível. Senhor Dever, é maravilhoso, mas não precisa. Imagina, isso aí é o mínimo. E a nossa nova casa? Esse lugar é incrível. Eu não acredito que o Dever está emprestando para a gente. É, ele a comprou de um bilionário excêntrico. Com certeza é melhor que o hotel. Para todo mundo se espelhar mais e... Uma queda d'água! Bota espaço nesse pai. É enorme, eu adorei. A gente pode morar aqui? Por favor. Ok, ok, vamos todos relaxar e nos sentir em casa aqui. A gente pode morar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, estão acomodados? Senhor Devor, essa casa é incrível. Ei, uma casa incrível para uma família incrível, não é mesmo? Mas não foi por isso que eu liguei. Está rolando uma confusão na orla. Nada que não consigam resolver. É uma oportunidade perfeita para você voltar ao trabalho como super-herói. Vou enviar a locação agora para você. Sem problema, deixa com a gente. O Devor disse que a coisa está feia lá embaixo. É melhor a gente ir. Está bom, orla. Lá vamos nós. Tchau, tchau. 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 Olá, sou Jane Johnson, trazendo relatos fresquinhos todos os dias. Tchau. 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 crimes estão como a recepção fria dos restaurantes e estabelecimentos de sobremesas congeladas. Quando voltarmos, a estimada dona de uma sorveteria Shelly Sundae é dada como desaparecida após um acidente estranho na fábrica de sorvete da família. Trazemos mais notícias em breve. Ei! Pegaram o meu sorvete! Alguém roubou o meu sorvete! E eu não tenho dinheiro pra comprar mais! Você não vai querer se meter com a gente! O meu sorvete! Esses bandidos estão atrás de mais sorvete! Você precisa impedi-los! Não grita! Só me passa um sorvete! É! Manda! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí E aí E aí Ok, vamos lá Muito bem, pessoal Uou, que máximo, valeu Tem gente do bem precisando da sua ajuda Eu estou procurando a minha irmã por toda parte, mas sem sorte Mas acabei encontrando cidadãos presos Pode ajudá-los Valeu Eu estava convencido que ia virar em casquinha Nunca mais eu como sorvete Ah, quem é porque eu não Claro que eu como Valeu por me salvar Eu estou procurando a minha irmã por toda parte, mas eu não posso ver Puxa, valeu mesmo. Eu estava ficando com frio ali. Uau! Estavam indo bem rápido. Parece que eles estão indo para a Orla. Você consegue, forte? Entra cá para a gente ficar seguro. Você está roubando sorvete? A minha irmã adorava experimentar sabores diferentes quando a gente tinha a nossa loja. Espero que ela esteja bem. É melhor continuar procurando. Ah, ah, ah! Uh-huh! Yeah! Estamos recebendo relatos de que a crise gelada na Orla de Nova Urbem derreteu. Os capangas congelados que estavam roubando sorvete foram devidamente presos e com isso a preocupação do cidadão derreteu junto com os planos deles. A até então desconhecida vilã Gela Cuca estava por trás dos ladrões, mas está foragida. Além disso, a produtora de sorvete Shelly Sunday ainda não foi encontrada. A irmã dela, Sally, pede que qualquer um que tiver informações pegue o telefone e contate a polícia. O que é isso que me deixou? Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que você acha? O que eu acho? O que você acha? 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 O futuro está aberto ao... Espera, o trem parou. Ele está andando para trás. Eu vou atrás dele. Mulher elástica. É a Evelyn. Mais notícias. O trem magnético não estão completos. Já existe cerca de 40 quilômetros, mas a essa velocidade o trem chega logo. E está cheio de passageiros? Que hora boa pra um defeito. Mirando em drones? Isso não foi um defeito. Tem alguém que não quer que eu salve esse trem? O meu aparelho deve cuidar. Isso me atrasou. Eu tenho que continuar. Um esgoto? Não foi assim que eu imaginei a minha volta. Agora sim! Continue pulando pelos terraços. Muito bem! Mulher elástica, eu não poderia estar mais feliz. A gravação está incrível. Continue assim. Não me deixe de me extrair. Estamos com um bom material aqui, por sinal. Aquele guindaste deve me ajudar. Vai ser por pouco. Você acha que consegue? Só tem um jeito de descobrir. Não! 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 Tá indo muito! Rápido! Não dá pra desligar esse trem! O sistema do trem no ponto. Desvia! Uma ligação! Peça na ajuda! Oi, mãe. Eu não estou achando o meu tênis novo e o papai também não. Não liga pra sua mãe. Clexia, querido, mamãe não pode falar agora. Olha embaixo da sua cama, tá bem? Ah, não! Desvia! Tá tudo bem? Vamos achar o freio. Então, o trem em fuga, né? Vamos ter que construir alguma coisa pra parar esse trem. Primeiro temos que encontrar materiais. Está pronto, elétrico? Talvez. Tá legal. Vamos entrar nesse vagão. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Eu estou morrendo aqui. Tem alguma coisa errada? É como se tivessem sido hipnotizados. Em breve, a cidade inteira estará sobre o meu controle. E aí, a mulher é? O que aconteceu? Essas telas controlaram todos os passageiros. Não, 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 não. Não, não, não. Ali! Que ótimo. Mas precisamos fazer mais para parar este trem. Melhor vermos os outros vagões. Não temos que unir eles antes, primeiro? Tem razão. Muito bem, Elev. Vamos achar um jeito de fazer isso. Está procurando um desses? Nunca vão parar esse trem. Ele está fugindo. Temos que achar uma forma de passar por ali. Os trilhos vão acabar já já. Vamos lá. 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 Cuidado. Da próxima vez, eu vou pegar o ônibus. meu rosto tá doendo. Eu estou controlando todos. Todo mundo fica aqui. Vamos parar o trem. Olha. Aquela é a última peça? É. É o que a gente precisa. Tá na hora de voltar pra cima. Quanto é que ser herói fica fácil? Não. Não. Você é que se estica. Tá, tá. Eu vou atravessar a gente. Esses caras de novo. já temos o que precisamos. Vamos construir algo pra parar esse trem. Vamos lá. Já encontramos. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Isso deve servir. Se segura em alguma coisa. É melhor ter uma boa desculpa. Ei! 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 Huh? Ei! 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 Ei!